Fala pessoal, Val Macedo aqui, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre meta. Você já deve ter ouvido falar que a gente precisa ter meta, meta pra tudo, meta pra ano novo, meta pra mês, meta pra empresa, meta pra nosso corpo, mas a grande questão é, Val, esse blá 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 todo de meta existe, mas é possível conseguir a meta sem grana, sem dinheiro pra começar? A resposta é não. Como você sabe, eu sou gerente de banco há mais de 12 anos, então eu atendo desde pessoa física a dono de grandes e pequenas empresas no meu dia a dia. E vou falar uma coisa aqui pra você, tá? Todos eles têm metas, mas a grande maioria das pessoas, principalmente de quem tá começando, não consegue colocar sua meta em prática pela falta de dinheiro. Então dá uma olhada aqui na telinha o que eu preparei pra você, tá bom? Olha isso, é impossível você conseguir uma meta profissional se você não souber como ganhar dinheiro, como iniciar, como ter aquela primeira grana. Então veja, quando a gente fala de meta, a gente fala do seguinte, toda meta, na teoria, nos livros e nesse monte de guru que fala sobre meta, eles dizem que a meta, ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e ter um prazo definido. É muito lindo, né? Mas a verdade é que você não consegue nada disso se você não tiver crédito, grana pra começar. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que a sua meta, ela seja montar uma barbearia, tá? Montar uma barbearia. Ok, essa é a minha meta, Val. Você me ajuda com isso? Ajudo. Eu vou te explicar o que é isso na teoria e como você vai ganhar a grana pra iniciar a sua meta. Olha só. Primeiro de tudo, a meta, ela precisa ser específica. Ou seja, você precisa saber exatamente o que é a meta que você tá montando. Nesse exemplo aqui, qual é a meta? É montar uma barbearia. Ok, então vamos colocar aqui. A nossa meta específica é montar uma barbearia. A meta, ela precisa ser mensurável. Val, o que seria mensurável? Mensurável é algo que dá pra você tocar, é algo que dá pra você medir. Então como que a gente vai montar essa barbearia? Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Montar uma barbearia no meu bairro. Ok, totalmente mensurável. Fora isso, a meta precisa ser alcançável. Então, por exemplo, pra uma meta alcançar, pra que eu possa montar minha barbearia no meu bairro e que ela possa estar ao alcance das minhas mãos, eu preciso de funcionário, não é verdade? Mas eu não tenho grana pra pagar esse funcionário. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar a barbearia comigo mesmo. Então essa barbearia, ela vai ter um único funcionário inicialmente, que sou eu, o dono da barbearia. No nosso exemplo aqui, você que tá me assistindo aí. Então olha só. Beleza, já temos aqui ela alcançada. Essa meta, ela também vai precisar ser uma meta relevante. Val, o que é uma meta relevante? Relevante é aquilo que tem que mudar a sua vida. Não adianta você criar uma meta que ela seja algo pequeno, que não vai transformar a sua vida. Então essa barbearia, ela vai transformar a minha vida? Vai, ok. Então pra ela ser relevante, essa barbearia, ela vai ter que me dar um prolabore. Gente, prolabore nada mais é do que aquele valor que você vai retirar pra você. Como se fosse uma espécie de salário, tá? Vou colocar até entre parênteses pra ficar mais fácil de vocês enxergarem aí. Essa meta, ela precisa ser relevante. Ela tem que me dar um salário. Quanto que é o valor do salário que essa barbearia vai me dar? Vamos colocar aqui um salário de 2 mil reais para começar. Ok. E eu preciso ter um prazo definido. Quando que eu vou iniciar a barbearia e colocar cliente dentro dela? Iniciar pra valer? Fazer o meu primeiro corte de cabelo ou a minha primeira barba? Se a gente tá começando o ano, vou colocar para o final do semestre. O semestre termina em 6 meses. Então, essa barbearia, vamos colocar aqui, que ela vai ser inaugurada em junho, em junho do ano corrente. Beleza, maravilha. Olha aí. Temos uma métrica, então, e temos um sistema. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, de nada adianta você ter essa meta se você não tiver grana pra começar. Então, pra falar dessa grana, eu preciso voltar aqui e te mostrar isso aqui. Sem grana não vai parar lugar nenhum. Mas onde você vai conseguir essa grana pra começar? Onde você vai conseguir o crédito? O crédito você vai conseguir no banco, onde você tem a sua conta corrente. E aqui no canal, eu já falei pra vocês que existem dois tipos de banco. O banco primário e o banco secundário. O banco primário é aquele banco onde você recebe o seu salário. Onde você mais movimenta os valores do seu dia a dia. Porque é esse banco que tem a maior probabilidade de liberar um crédito pra você. Acontece que, nesse ponto aqui, muitas pessoas se perdem. Porque quando a gente fala de crédito, existe uma análise, uma preparação que você tem que ter antes de pedir o crédito pro banco. Como, por exemplo, o cadastro. O cadastro no seu banco, onde você precisa ter a sua conta, ele tem que estar atualizado. Ah, Val, mas eu já atualizei o meu cadastro pelo Internet Banking, pelo meu aplicativo. Olha, eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Se você já atualizou pelo seu aplicativo, você está perdendo dinheiro. Isso mesmo, porque um bom cadastro, ele não é atualizado pelo aplicativo, tá? Fora isso, você tem que ficar muito atento à questão do Score Alpha. Eu já falei disso em outros vídeos. Ah, Val, mas eu ainda não sei o que é o Score Alpha. Beleza, eu vou te explicar de uma maneira bem resumida. O Score Alpha não tem nada a ver com aquela pontuação do Serasa, do SPC, que a gente ouve por aí. Ah, eu tenho 300 pontos, eu tenho 900 pontos. Não, não é isso. O Score Alpha, ele é o mecanismo criado pelos bancos pra te avaliar e te fornecer o crédito. Aquele Score de pontuação, aquilo que foi criado pelo Serasa, pelo SPC, pelo Boa Vista, mas ele não é responsável por lhe dar o crédito. O Score Alpha, sim, ele é conhecido dentro dos bancos como o mecanismo que vai te avaliar. É ele que vai dizer se o banco vai te liberar ou não a grana pra você começar. Então, o que você tem que fazer? Você precisa saber se o seu Score Alpha, ele está bloqueado ou não. Ah, Val, mas eu não sei fazer isso. Fica tranquilo que eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. E nesse link você pode clicar, assistir o vídeo até o final e desbloquear você mesmo o seu Score Alpha. É bem tranquilo, mas só faz isso aí no final aqui desse vídeo, tá bom? Afinal de contas, eu vou ensinar pra você a meta mais importante da sua vida, que é conseguir o crédito. Maravilha! Então, Val, eu já sei onde eu vou conseguir o crédito, que é no banco onde eu tenho uma conta corrente. Eu já sei que o meu cadastro precisa estar atualizado e já sei também que o meu Score Alpha não pode estar bloqueado. O que é que me impede? Aí, ó, chega aqui, vem comigo, vem comigo, olha nos meus olhos que eu vou te falar uma coisa. Curte esse vídeo aqui, porque isso que você vai aprender pouquíssimas pessoas fazem. Olha só, quando você vai no banco pra pedir o crédito, você precisa entender que o gerente não te conhece. Então, você precisa passar o máximo de informações sobre você pra que o gerente possa alimentar o sistema do banco. Afinal de contas, o sistema do banco, como o próprio nome já diz, ele é um sistema onde as informações que o gerente insere sobre a sua pessoa é que são decisivas pro banco liberar ou não o crédito cabeção. Eu já falei isso várias vezes e é por esse motivo que muitas pessoas têm possibilidade de financiar carro, casa, de conseguir um crédito que vai mudar a sua vida, mas essas pessoas simplesmente não conseguem. Por quê? Cadastro desatualizado, score alfa bloqueado ou até mesmo não sabem pedir o crédito, como eu tô te falando aqui. Não sabem ter um bom cadastro dentro dos bancos. Mas agora que você tem essa informação, você já sabe. Antes de definir a sua meta, saiba que a sua meta, ela vai precisar de crédito. Comece com esse passo a passo, aplica isso no banco, onde você tem a sua conta corrente, que você vai ver que o jogo vai mudar. Em vez de você pedir crédito ao banco, sabe o que vai acontecer? Os próprios bancos é que vão te ligar pra oferecer o crédito. E quando eu falo isso, poxa Val, os bancos vão me ligar, mas eu só tenho conta em um banco. Calma que você vai entender. É porque ao longo desse período, eu já falei aqui no canal que todas as pessoas, elas precisam ter no mínimo duas contas em dois bancos diferentes. A gente fala mais sobre isso no link da descrição que eu falei pra você sobre o score alfa. Mas olha só, pra esse vídeo não ficar muito longo, curte aqui esse vídeo, compartilha com todos os seus familiares que precisam dessa informação. E o principal, clica aqui nesse arroba, onde nesse local aqui está a nossa rede social. Por lá, eu dou dicas diárias também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ó, de olho na meta, hein? Valeu!